O presidente Jair Bolsonaro será o primeiro entrevistado da rodada de sabatinas do Jornal Nacional com os candidatos ao Palácio do Planalto. A entrevista está marcada para a próxima segunda-feira, dia 22 de agosto. Bolsonaro esteve no Jornal Nacional em 2018 como deputado federal e candidato a presidente da República. Na época, ele se envolveu em várias polêmicas com os apresentadores, uma delas ao questionar a desigualdade salarial entre Bonner e Renata Vasconcelos, os apresentadores do programa. O caso foi tratado em outras participações do então candidato. Mas é lógico que te faria, mas estou falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu só, desculpe, eu vou interromper vocês dois. Mas é assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamento sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar o seu raciocínio. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem, do Sistema Globo, de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue em mim essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim, no ano 2010, mais ou menos, em 2012, quando eu fudei uma entrevista para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher, agravamento do que homem, de acordo com o estudo, inclusive do IBGE. O senhor tem, então, algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. Ele também lembrou que Roberto Marinho assinou o editorial em O Globo, apoiando a implantação do governo militar em 1964. Dos historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil. O senhor nega. Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT. Não fui eu. Você pode ver. Uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 1965. A revista Veja nasceu em 1968. Agora, me permite uma coisa aqui, por favor. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Editorial de capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abraspa, senhor Roberto Marinho. Abraspa. Participamos da Revolução de 1964. Identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Eu acabei de falar. Por favor, me responda. Ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar. O senhor, houve ditadura no Brasil ou não houve ditadura no Brasil? Houve período de exceções. Até pode ver. Fala em fechar o Congresso, está certo? O que é o Congresso fechado? O senhor não fecharia o Congresso? Olha só. O que é um Congresso fechado? Mais ou menos 10 meses. Mais ou menos. Total. Não tinha nenhum cabo na porta, ninguém entra, ninguém sai. O Congresso não produzia leis. Fechado. Candidato, o senhor é o governo? O Sarney para cá. O Congresso tem fechado por mais de 10 anos por medida provisória. O que faz mais violento que o Congresso? Aquele período lá, 10 meses ou 10 anos? Milhares de exilados, centenas de caçados. Candidato, o importante é saber o seguinte. Não é o passado, mas... Futuro? É o futuro. Num governo seu, é essa a pergunta, a essência da pergunta do Roberto Dávila que eu gostaria que o senhor respondesse. Num governo seu, que risco há de se repetir esses atos do passado que o senhor acha que não são ditatoriais? A senhora Miriam, zero. Zero. Era um momento diferente, era uma outra época que aconteceu aquilo lá. Bolsonaro foi entrevistado por 27 minutos naquela oportunidade. Denunciou a existência de um suposto kit gay, defendido pelo então candidato Fernando do Haddad, do PT, para ser distribuído nas escolas. E perguntei sim, com segurança lá, vai haver alguma parada de orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Isso tinha acabado o nono seminário LGBT infantil. Repito, nono seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, comemorando o lançamento de um material para combater homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonio, estava esse livro lá, Bonio. Então, pai que tem filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não vou mostrar se as crianças não podem. Não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso é na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando, com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis. Não, mas está aqui um livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso daqui, isso daqui me fez... Não é, candidato, posso lhe dizer. Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso. Não pode deixar o livro comigo. Não pode deixar, não vou mostrar mais não. Então, olha só, eu vou mostrar numa live, depois do programa, o livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de... Antes do livro entrar em questão. Tirei minha filha e fiz uma live, uma live não, fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acessos em 15 dias. Mas, candidato, isso aqui é sala de aula, sala... Olha só, eu estava defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se referiu a... A denúncia já havia sido feita pelo jornalista Reinaldo Azevedo em 2010. Na época, Haddad era ministro da Educação e o caso foi tratado como kit anti-homofobia. Mesmo assim, o Jornal Nacional e seus editores acusaram Bolsonaro de disseminar uma fake news ao tratar sobre o assunto. Deixo, neste vídeo, links para a coluna de Reinaldo Azevedo, na época, na revista Veja, denunciando o assunto. Ao contrário, a imprensa é petista demais. 90% dos jornalistas são petistas. Os outros 10%, nos outros 10%, 90% são do PSOL. E o resto é liberal. Uns 3 ou 4. O resto, tudo de joelhos para o PT. Veja lá o caso. Vou voltar ao caso do movimento...